Saudos, irmão, com a paz do Senhor Jesus, louvo ao Senhor e agradeço a Deus por uma grande bênção alcançada. Exatamente há seis anos atrás eu tive um ovário tirado devido a uma infecção, um ovário e uma trompa. E o médico me desenganou que eu não podia mais ser mãe devido a tanto policístico que o outro ovário tinha. Mas depois que pra honra e glória do Senhor Jesus eu conheci o profeta Alain Batista, ele orou por mim. E eu comecei a sentir muitas dores e ele profetizou na minha vida uma gravidez. Eu falei amém porque eu creio em milagre, eu não tinha mais um ovário, só tinha um, não tinha os dois aliás, só tinha um. Quando eu fui fazer um exame, os dois ovários para a honra e glória do Senhor Jesus. Está aqui ó, constando ovário direito e ovário esquerdo. Para a honra e glória do Santo Nome do Senhor Jesus, grande milagre Deus fez na minha vida. E eu creio que em nome de Jesus, em breve eu estarei falando ao testemunho da minha gravidez. Para a honra e glória do Santo Nome do Senhor Jesus. É muito emocionante porque milagre só Deus pode fazer. Amém? Amém. 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 Obrigado.